É chegada a hora, e estamos falando das curas de Jesus, mas às vezes a gente esquece de uma coisa, que a maior cura Ele nos fez na cruz, a maior cura, Tanto que os textos dizem, Ele carregou nossas dores, os nossos pecados, por Suas chagas fomos curados, por Tua cruz fomos libertados, Ele carregou o pecado da humanidade, Você acha que o pesado era só a trave da cruz, só o madeiro? Não, não, era o peso da desobediência da humanidade, da indiferença da humanidade, dos nossos pecados, É filho, celebrar e tudo isso, é ser curado, é mergulhar no mistério de Jesus Cristo, Não, não, jamais, como espectadores, na vida ninguém é espectador, escuta, na vida ninguém, Quem é espectador? Você quer passar a tua vida de camarote? Lamento, será uma porcaria, A vida tem que ser vivida intensamente, chorar nos erros, nas perdas, chorar, Mas também se alegrar, celebrar, viver, cada Páscoa, cada Semana Santa, É entrar no mistério da paixão de Jesus, é ir na via dolorosa, com o Senhor, Pela via dolorosa, certo dia em Jerusalém, os soldados maltrataram a Jesus, Reflita, pensa, mas o povo se acercava, para ver aquele que levava a cruz, Você que tem casa, reflita, a via dolorosa do Cristo, as feridas já sangravam, A cabeça coroada de traição, a cabeça coroada de traição, a cada passo ele escutava as palavras, A cada passo ele escutava as palavras de desprezo e desamor, Pela via dolorosa, pela via dolorosa, a sofrer imensa dor, Com a ovelha, veio Cristo, o rei Senhor, foi assim que ele sofreu, só por amor, Por mim, por ti, pela via dolorosa, ao calvário ele seguiu, Ah, Jesus, nos ajude, a contemplá-lo na paixão, e chegar na ressurreição, contigo quero viver, Contigo quero morrer, contigo quero morrer, Pela via dolorosa, certo dia em Jerusalém, os soldados, os soldados, maltrataram a Jesus, Mas o povo se cercava, mas o povo se cercava, para ver aquele que levava cruz, Pela via dolorosa, pela via dolorosa, a sofrer imensa dor, Com a ovelha, veio Cristo, o rei Senhor, foi assim que ele sofreu, só por amor, Por ti, por mim, pela via dolorosa, ao calvário ele seguiu, Filhos e filhas, esse foi o caminho de Jesus, foi na via dolorosa, que as feridas lhe foram feitas, As santas chagas lhe foram lançadas, ele seguiu por amor, por amor a todos nós, Todo gesto de amor é importante, todo gesto de amor é significante, Entre nesse mistério de amor do Senhor, na via dolorosa dos dias de hoje, Na via dolorosa das nossos sofrimentos, O teu irmão, é meu irmão, é nosso irmão, é a via dolorosa, Que o Senhor continua a passar, nos dias de hoje, E acredite, o sangue que hoje, nos lava também, é o sangue de Cristo, Foi derramado, foi derramado, foi derramado na cruz, em Jerusalém, Em Jerusalém, pela via dolorosa, A sofrer imensa dor, por ovelha, veio Cristo Rei, Senhor, Foi assim que ele sofreu, só por amor, por ti, por mim, Pela via dolorosa, Dolorosa ao calvário, Ele seguiu, Foi no sangue, E sabe que o sangue de Cristo, é aquele que a gente pede, Recaia sobre mim, Senhor, Nessa via dolorosa, Um certo Simão de Sirene, Foi chamado para carregar a cruz, Bendita hora, né Simão de Sirene, Bendita hora, Simão Sirineu, Que voltando de casa, Pudeste, pudeste tocar, O sangue redentor de Cristo, Bendita hora, Sirineu, Porque com certeza, Nunca mais esqueceste, Aquele transeunte, Eu tenho certeza, Sirineu, Que marcou tanto a tua vida, A ponto de não lembrar, Do peso, Daquele madeiro, Mas da força, Que emanava, Daquele homem, Oh bendita hora, Vero ícone, Oh Verônica, Bendita hora, Que tendo um pano na mão, Rompeste a barreira, Dos curiosos, Verônica, Bendita hora, Mulher, Que de forma inesperada, Correste até Jesus, Foste com um pano, Branco, E trouxestes, Os traços de Deus, Oh bendita Verônica, A via dolorosa, Ooooooooh, Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh oooh, Ooooooh, 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 Troje neden fundo de terror, Tanta Mina, Ovos, todos, que passais pelos caminhos. Ovos, todos, que passais pelos caminhos. E vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Ovos, todos, que passais pelos caminhos. Quanto a minha dor. Ovos, todos. Todos, que passais pelos caminhos. Ovos, todos, que passais pelos caminhos. Vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Ovos, todos, que passais pelos caminhos. Vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Ovos, todos, que passais pelos caminhos. Ovos, todos, que passais pelos caminhos. A gente fica atônito. Sem palavras e... Exatamente esse silêncio que incomoda. Exatamente pensar aquilo que Jesus foi capaz de fazer por amor. O que merecia Jesus? Por quê? Eu fico pensando nos nossos porquês. Porquê isso? Porquê eu isso? Porquê eu aquilo? Porquê eu estou sofrendo? Porquê Jesus sofreu? Só por amor. E nós não entendemos que a única mensagem é amai. Ele resumiu tudo. Ele resumiu tudo. O maior de todos os mandamentos. Amar e fazer o bem. Amar e fazer o bem. E a gente insiste em outro caminho. Ó, Verônica. A tua dor é a nossa dor, Verônica. Mas o teu grito ainda se faz ouvir. A tua ajuda foi de grande valia. Para aliviar a face de Jesus. Aliviar a dor. Aquele sangue correndo-lhe nos olhos. A tua ajuda, Verônica. Foi de grande importância. Porquê? Eles não economizaram violência e nem chicotadas. E muito menos a coroa de espinhos. Suor. Sangue. Esgotamento. O que eu não faço, eu não fiz. Obrigado, Verônica, por tê-lo feito. Mas que não esqueçamos. Que há muitos irmãos e irmãs. Desfigurados. Precisando de ajuda. Amém. Nos braços. Deus. Deus. Amém. Mãe. Nos braços da mãe fuseram o filho crucificado E em meio a lágrimas as chagas lavou Crucificado em meio a lágrimas as chagas lavou Foi a primeira que as tocou e as beijou Foi a primeira a fazer adoração Quero a mãe adorar as chagas de nosso Senhor E contigo aprender a confiar em Deus Pois a vitória vem depois da cruz Quero a mãe adorar as chagas de nosso Senhor E contigo aprender a confiar em Deus Pois a vitória vem depois da cruz E contigo aprender a confiar em Deus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Nossa Senhora Nos ajude Nos favoreça, Mãe E que nunca falte a nossa disposição a seguir Jesus Cristo Nossa Senhora acolha no Teu mano Amém Todos os filhos que estão machucados hoje E feridos do Calvário Amém Todos aqueles que estão em casa rezando Precisando de Teu auxílio, Mãe Quero amar Adorar 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 as chagas de nosso Senhor E contigo a vender A confiar em Deus Pois a vitória vem Depois da cruz A morte de Jesus É um grande exemplo de um amor gratuito Nós podemos resumir a Páscoa Num grande feriadão É, como alguém disse esse dia Eu tenho que aproveitar o último feriado maior do verão Perdão Jesus Por nós, cristãos católicos Reduzirmos a tua paixão No feriado Podemos resumir a Páscoa em chocolate Perdão Jesus Quando tantos têm fome Fome A gente reduzir a chocolate Não que você não possa dar um chocolate Por favor E dê aos teus filhos Claro Mas você pode Dar um sentido maior A paixão e morte de Jesus Solidariedade Amor Compaixão Agora Aqui diante da imagem de nosso Senhor morto Ajude Põe a mão no teu bolso Põe a mão Nos teus bens E repara 07 634 465 00143 Filhos Filhos Nós não estamos aqui há quase 4 horas Veja, não estou pedindo nem para a obra Eu estou pedindo para a caridade Esta live Compromisso de amor É para a Páscoa Ter um sentido maior Ter um sentido De matar a fome De ajudar quem precisa De fazer valer As chagas do Cristo Fazer valer A coroa de espinhos que Ele carregou Fazer valer A via cruzes que Ele percorreu Fazer valer Os suspiros A dor A insanidade Com que o trataram Faça a sua contribuição Põe a mão no teu bolso, homem Põe a mão no teu bolso, mulher Você já doou? Doe de novo Agora Doe de novo Mais uma vez A meta Foi estabelecida pela necessidade A meta Foi estabelecida pela necessidade 07 634 465 465 0001 0143 Pega o teu QR Code Abra o aplicativo No seu banco Na área Pix Escolha o seu QR Code Agora Whatsapp Whatsapp 413221 6060 Faça a sua doação Você já doou? Obrigado Doe de novo Você já doou? Obrigado Doe de novo Você já doou? Obrigado Doe de novo Pela missão Pela páscoa Pela morte De nosso Senhor Jesus Cristo É generosidade É doação É amor Eu vos dou Um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Eu vos dou Um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Se lembrarmos Nosso Senhor disse O maior de todos os mandamentos É amar a Deus E ao próximo Como a si mesmo Eis O Cristo desfigurado Morto Quero amar Adorar as chagas Adorar as chagas De nosso Senhor De nosso Senhor E contigo aprender E contigo aprender A confiar Por que? Por que? Pois a vitória Para terminar mais uma vez Depois de nosso Senhor Quero Quero, ó Mãe Quero, ó Mãe Adorar as chagas A confiar em Deus Pois a vitória vem Depois da cruz Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos autor